Nós criamos ainda a época do dia 8 o Batalhão da Segurança dos Poderes, foi reinaugurado conosco, nós criamos aí, ampliamos aquela estrutura, com 500 homens hoje a pronta resposta naquele local, por isso rapidamente os policiais conseguiram acessar o local e uma polícia especializada, porque para lidar com bomba não é qualquer tipo de situação, né? Então, rapidamente a polícia militar cumpriu todo o protocolo de isolar a área e fazer todos os procedimentos que foram feitos, demonstrando que isso era necessário até porque nós tivemos outras explosões que aconteceram na retirada dos artefatos no corpo que estava lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, todo o protocolo foi cumprido, a polícia civil na parte investigativa conseguiu localizar a residência onde estava hospedado o autor. Eu falei com todos os chefes dos poderes, com o presidente da República, com o presidente do Supremo, com o presidente da Câmara e do Senado, trazendo algumas informações que nós tínhamos no primeiro momento já, antes da divulgação aí da imprensa sobre alguns fatos. E isso precisa de ser exercício diário na capital da República. Eu posso discordar do ponto de vista da política, de muitas pessoas, mas eu preciso de saber qual que é a minha missão constitucional, de dialogar com todo o respeito e fazer aquilo que a população de Brasília espera de mim, do governador Ibanez, que é a segurança pública funcionar. Isso ficou muito claro na data de ontem. Não só a evacuação do local, como a retirada das bombas, como a localização da residência, do autor do crime. Isso tudo comandado pela nossa polícia militar. Agora o inquérito será conduzido pela Polícia Federal. Então, vamos lá.